Último round do primeiro título de 2021, do primeiro campeonato em lã do Brasil de 2021. O Kaique e o Tatazin matam os dois jogadores. Não tem dinheiro a Black Dragons de 2022, me desculpe. Acabamos de mudar o ano, me confundi. O que é isso? Vazou! Nos emocionamos, né? Foi só um round, afemaria. Afemaria. Calma, calma. Foi só pra você se emocionar. Venha conhecer o Feirão de Skins, uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim um preço justo. Participe já! Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Desaperta ela, desaperta ela, viu? Dá, dá, dá. Dois aqui pra cabecinha barra jungle, vai dar certo. Só que eu vou tentar agora. Morto jungle. Mais um pra cabecinha aqui agora, vai ter. Vai ter um CT, vai. É, fogo, fogo. Dois é morto. Fogo, fogo, fogo. Matei, matei. Eu da B, ok? Eles vão ver. Jogo é minha. Tem uma L. CT é minha, tá? CT é minha, tá? CT é minha, tá? Não tem mais. Mais, frisão. Pega um tele. Tem debol, tem debol. Pode equipar, pode equipar. Nossa senhora, Snow. Deu varanda, velho. Tô no meio, tô no meio do varanda. Bom, bom. Dois bomb, dois bomb, BB. 2x2, 2x2, galera. Ah, eu tenho pelo escuro, tá? Tá, tá. Ó, BT joga escuro e o Biolo de Banga pro BT. Vai lá, vai lá. Banga pra ele lá, o Biolo. É, isso, a missão ainda, eu amo. Barão, só joga sem medo aí, vamos, vamos. Banga pra ele. Banga. 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 Banga uma, banga dois. Banga a duas. Tá pro carro, hein? Olha o carro. Relaxa. Nossa. Ó o Kerrigan, ó o Kerrigan. Olha, ele vai lá. Ó lá. Tô, tem dúvida que eu tinha amassado esses dois. Eu tinha amassado esses dois. Porra, velho, me respeita, bicho. Com essa arma aí, você vai falar pra mim que eu não tinha amassado. Eu tinha pego essas duas kills, velho. E aí, ó o Kerrigan, ó o Kerrigan. O ataque da G2 é para o bomba da A, vem a Flash Bang, a Molotov comendo ali, o Jax agora faz uma eliminação para cima do MF, ganha espaço para dentro do bomba, tem jogador marcando ali da base, quem é o Lucky que está ali, ou é o Zpex que está ali, não sei, não sei, não consegui identificar, ah sim, é o Lucky. E o Glaive está aqui, olha o Glaive também, e o Glaive também atirando no Smoke, é brincadeira né, aqui o avanço pela região do fundo, não conecta os esparos do Lux, o Ipex derruba o dele, na sequência cai nas mãos do Jax, o Jax esse que vem para cima do segundo adversário, um contra um, que é isso Jax? Como eu que já... Sando Eba! Ah, mano, eu sou operado pelo level 13, mano... Eu não tenho site skin, mano, infelizmente aí, jacareta sem contrato, jacareta daquele jeito, entendeu? É, inclusive se alguém estiver precisando aí, que complete mix, final de semana, é, jogo de faculdade, copa não sei o que, mano, jacareta online, viu? Jacareta tá online, fazendo, ah, corujão não sei aonde, valendo, mano, é, fomos com o Mortadela, mano, tô online também, pode chamar, nós estamos, estamos online, viu? É outro, é outro, ele gosta de jogar miragem, ele joga bem, passou, passou, passou igual um doido, oxi, oxi, RZ tá sem fone, beleza, bora, pesa, bora galera da B, vamos ter que se embeitar, tem a W, faz esfregue, pesa, beleza, pesa, traz, traz, pesa, é 3K pra ele, é ele e TRK, plantou pro L ainda, dá a volta TRK, tem coragem não, Pesadelo, 4K, olho no Ace, sabe onde tá, sabe que tá de AW, vai abrir, sabe que não tá, mira a janela agora, colou e falou, TRK, deixa comigo, é meu Ace, faz teu nome, garotinho, faz teu nome, garotinho, é Akahiro, calma, marotou, Um pouco mais de TOT, a anteriormente, teviu, mas só um pouco, mais um pouco mais rápido, supermessé, flash, vai na mão, e Ropz, oh meu Deus, Ropz, ele tem 3, ele tem 3, já está a destruição, e agora dá um AK para o Estonian, e ele está procurando mais mais. Ele vai para o apartamento, é um pedaço para ROPS, todos os 5 na mesa para ele. E a Moura não deixa isso de acontecer, mas, oh, esse é o efeito ROPS ali. Exatamente isso, exatamente isso. Agora vai, eu tô animado, velho, pô. Aí, ó. Tá aí. Pô, Michel. Não, não dá, não. O cara tá animado, o cara morre na HE, velho. Porra, velho, eu cheguei, eu juro certe, grão. Eu cheguei animadão, velho, eu falei, porra, velho. Eu vou chegar lá, já vai ser diferente, velho. Pézinho, pezinho. Pézinho, caverna. Ai, nossa, não espetei. Já passa a cadeira... Ah, fica, troca de quatro, fica. Não, relaxa, eu vou... Fogo. Não vou ser quem vai ganhar o clutchzinho, é o príncipe. Ó, toma. 1x2, de repente ficou bom. Esmocou as costas. O RZU tá cabo, ele não vai dar cara por nada no mundo. Mas o TRK tá cabreiro. Viu a pontinha? Alguém avisou. Entrega. É 1x1. É o homem. É o príncipe. É o príncipe! Joga demais! Os caras dois tão zoados, né? Se a cara deve ser Liquid. É... Eu não sei não, viu? Apocão. Eu sou mais o Nico com 36 de HP do que esses dois com 100, velho. Não precisava nem ter o Jax aí. É foda, né, velho? É uma questão de lógica, né, velho? É... É... Ticc6. 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 Não importa. Esses pés por cima. Que ele liga da 1 HP. Ele tem um golpe. Ele tem dois! Ele recebeu com o headshot. Ele tem que meter a clutinha essa Round, com o ph production. Mas Ticc6 está com o clutinha. Para ter duas. Preto de um golpe. Já há três HP para ele. E isso é quantos jogadores que ele Johnny tem que meter em sucesso para ganhar esta Round. E isso é o que ele vai receber, quando Estralis se encontrar número 8. Ah, eles estão tão sucedidos. E a zip de 2 HP. Não tem nenhum golpe. para um pessoal, ele está aqui, à partida está aqui, o máximo que vai conseguir aqui o S é pelo menos trazê-lo o planta, dinheiro para a próxima rondinha e já garantiu essa mesma primeira possibilidade, será que ele vai brilhar? O primeiro tinha que ser, logo na primeira ou não, oh meu Deus, olha o que ele vai fazendo aqui, um para um agora, será que o Tuxa maluco está a 9 de HP, um tirinho apenas, será que vai entrar, Deus meu, que super ronda de esta, o que ele acaba de fazer? Ele vai ficar na smoke, cuidado, cuidado Como assim cara? Ele desmobou, desmobou Vai vai vai, eu para a esquerda Meu Deus, estou preso Nossa, caguei Isso aqui velho Ah, de onde você vai, estou cedendo Parteira ele, Bruno Não, é aqui Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ah, cala a boca, cala a boca Cala a boca Ó, 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 ó Calma, Seip, valeu mano Bora, bora, bora moleque Valeu Valeu velho Melhor errar agora velho, relaxa velho, vai pegando aí Ai, 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 ai Não paro com nada ninguém Prometi isso quando comecei É até o fim eu tô bem Se nunca for como eu pensei Se eu falo eu faço o meu bem Eu sou tão melhor do que eu imaginei Hoje eu só procuro alguém que me faça querer